A circulação do coronavírus deixou a Isabela com medo de frequentar uma academia. Mesmo sabendo que esses estabelecimentos só podem funcionar obedecendo os protocolos de segurança, ela prefere pedalar. Por conta da aglomeração que tem na academia, muita gente vai, então se torna mais perigoso. A bicicleta não, é ao ar livre. A Isabela é namorada do Gabriel. Ele também embarcou neste esporte que se tornou um hobby. A gente tenta conciliar a vida de estudante, a vida de trabalho com o nosso hobby. O casal retrata a realidade brasileira nos últimos meses. Na pandemia, a bicicleta também passou a ser meio de transporte. É que para evitar aglomeração nos ônibus, muita gente está usando a bike para ir para o trabalho. O mercado de bikes está em alta no Brasil. A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas registrou um aumento de 50% nas vendas no mês de maio. Já de 15 de junho a 15 de julho, o aumento nas vendas foi de 118%. Isso se comparado com o mesmo período do ano passado. A associação acredita que a pandemia pode ter contribuído para o aquecimento das vendas. Nesta loja, as mais procuradas são as mountain bikes. Temos pedido há mais de 90 dias, que ainda não foi faturado. Muita dificuldade e o nosso aumento foi de mais ou menos 150%. A gente é livre para horário, pode ir o horário que preferir, então eu acho muito bacana.